Bom dia, bom dia, olha minhas olheiras. Bom dia, meu bebê, vocês já assistiram, é o Piu Piu? Não, é do Tom e Jerry, ele canta, bom dia, bom dia pra você, bom dia menino, menino? Bom dia, bom dia pra você, é bom dia gatinho, é que ele viu o Tom. Bom dia, bom dia, agora eu tenho um snap, eu estou compartilhando tudo lá com vocês, agora é meio-dia e o meu bebê acordou, vou mostrar pra vocês que assim que ele acordou eu já gravei o snap. E pra quem ainda não me segue, quem não me segue no Instagram, o Instagram é vanessamoraesoficial. E o snap é vanessamoficial. Olha, eu já postei aqui, ó, a hora que ele acordou, 11h59, ó. E ele acorda desse jeitinho, ele fica com a cabecinha pra cima, ó, ó lá. Amanhã, Miguel faz sete meses, hoje é sexta-feira. Hoje a gente tem consulta com a pediatra. Amanhã o Miguel faz sete meses, gente, parece que foi ontem que eu gravei pra vocês que ele tava completando seis meses. Né, Miguel? Conta. Ai, como eu te amo, minha vida. Como eu te amo. Ele quer levantar. Olha isso! Olha isso! Olha quanto cabelo que cresceu na cabeça do meu bebê. Olha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha que ergue, ó. Olha, olha quanto cabelo. Minha riqueza! Te amo, te amo, te amo. Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. É. Agora sim, né, um pouco mais digno de falar oi. Quem grava um vídeo toda bonitinha, deitada na cama, não mentira. Tudo mentira. Tudo da farda arrebentado. Tudo da farda cabelado, cheio de olheira, ramela nos olhos, babado na boca. E agora a gente já tá indo na pediatra. É duas horas, agora é duas e nove. Tá marcado pras duas horas. Mas eu já falei pra ela marcar no papelzinho que é uma e meia. É uma e meia que daí a gente chega às duas. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá postando tão rápido, né, amor? Tá, sete e meia, Jânia. Meu Deus! Ai, gente, tá muito rápido, muito rápido. Daí eu tava comentando com ele sobre... Tem uma menina que ganhou o bebê esses dias e ela postou assim... Ai, não consigo dormir. Sono pra mim não existe mais. E tipo, um monte de carinha chorando. Aí eu tava falando pra ele... Não sei se é porque a gente é muito, muito, muito apaixonado pelo Miguel... Que a gente não sentiu essa coisa assim, sabe, de tipo... Ai, que canseira. É, esse cansaço, essa coisa. A mamãe vai aí desse lado te pegar, tá, meu amor? Tipo, tudo que a gente viveu foi tão rápido que a gente não conseguiu sentir a canseira que todo mundo sente, sabe? A mamãe já vai te pegar, tá, meu amor? É, de pessoa por pessoa. Tem pessoa que tem filho e parece que é um fardo, parece que é um sacrifício. Ai, quase que derrubou a câmera. Ele é o péssimo vlogger. Né? Olha lá, péssimo vlogger. É, que eu estou trabalhando. Ai, você desceu com o canudinho que a tia Karina te mandou. Olha que amor. Hum, não cai nudo. E aí a gente vai perguntar pra ela sobre... Diminuiu o ritmo de mamada. Ah, ele diminuiu bastante. Tipo, eu conto nos dedos as vezes que ele mama durante o dia, mais à noite. Mais à noite, ele tá mamando muito, 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 muito. Hoje é o último dia de seis meses. O último dia. Tá bom, tá bom seis meses. O último dia de seis meses, meu amor. É o último. Qual o seu pedido no último dia de seis meses? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora o Miguel já está liberado para comer todos, 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 as, as, as... Todas as frutas. Todas as frutas o Miguel já está liberado. Ela só pediu pra gente esperar um pouquinho pra dar morango. Não, morango nem esperar um pouquinho. Morango não. Só se for... Orgânico. Orgânico, né? O morango tem muito agrotóxico. E aí ela pediu pra gente só não dar o morango. Frutas mais ácidas, tipo abacaxi, kiwi, essas frutas mais ácidas, mas... Ele vai poder comer melancia, ele vai comer... Eu tô falando besteira. Porque eu tô feliz. Estamos felizes. Ele vai comer de tudo agora, né? Agora nenhum menino... E ele já tá liberado pra comer tudo, 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 eu nem acredito. E agora ele tá liberado pra janta também. Então eu quero gravar um vídeo. Eu tava esperando completar um mês pra mim, tipo, ver certinho como é que é. Mas a gente tá usando o método BLW, que é ele que come, ele cata e ele come. E ela só liberou quatro frutinhas esse mês e legumes. E ele comeu super bem, ele tá muito, muito, muito bem comendo. E agora ela liberou todas as frutinhas pra ele. Então amanhã a gente vai fazer as fotos. Então eu tô com uma ideia bem diferente pra fazer fotos dele, assim, na cozinha, comendo frutinhas, sabe? Tem que ver se o fotógrafo tem horário amanhã. Porque amanhã ele completa os sete meses e a gente sempre tenta fazer no dia certinho. Só o mês passado que ele tava com gripe que a gente não conseguiu fazer. E aí agora a gente tá vindo aqui na Havan pra comer alguma coisa, porque a gente não almoçou. Né, Miguel? E aí eu perguntei pra ela, porque eu tinha uma dúvida. Porque lá no grupo, quando eu estava no grupo, né? As meninas me falaram que amamentando corria o risco de engravidar e eu tirei essa dúvida com ela. E aí eu perguntei pra ela se amamentando e tomando o anticoncepcional corre-se o risco de engravidar. E ela disse que tomando o anticoncepcional eu tomo o Serazete, que ele é contínuo. Então eu termino a cartela e já tomo o outro. Já começa a outra cartela. A gente... E aí não desce. E ela disse que os riscos são mínimos. Amamentando. Só, tipo, amamentar exclusivamente, que não é o que o Miguel está agora. A partir dos seis meses ele começou a comer. Então até os seis meses não corria esse risco nenhum. Porque eu estava tomando remédio e estava amamentando exclusivamente. Se eu não estivesse tomando remédio, também não engravidaria. Porque é exclusivamente. Aí ela disse que o risco pode ser bem maior engravidar depois dos nove meses. Que ali só está... Ele está comendo muito mais. Ele está mamando só, tipo, uma vez ao dia. Está mamando à noite. Então aí o corpo já... E aí foi isso que ela me falou. Ela falou que tem duas pacientes dela que foram lá e falou Tô grávida, tipo, com o neném que acabou de completar um ano com o neném pequenininho. E aí ela falou assim, mas também elas não tomavam o anticoncepcional. Elas só amamentavam. E não era uma amamentação exclusiva. Porque, na verdade, eles estavam comendo de tudo já. E aí a gente vai marcar um ginecologista. Ela falou assim que ela indica marcar depois dos nove. Mas aí como? O Miguel, ele não foi planejado, Miguel. A gente... Eu estava tomando remédio. Foi na troca. A gente vai pra conversar certinho com ele. E aí vai ser muito legal, porque daí eu vou tirar uma foto do Miguel com ele. Porque ele que fez o parto do Miguel. E o Miguel está sem meia. Olha o pé, olha o pé. Olha o pé de bisnago. Olha o pé de bisnago. Essa é grande? É a Rang. Olha o pé de bisnago. Olha o pé de bisnago. Olha o pé de bisnago. Feito o botão. Nem faz barulho. Ai, que legal, cara. Olha como ele fica quietinho. Oi amor, oi, a cara dele. Quanto que é esse negócio? Nossa. Que legal, que legal, cara. Aí a gente aproveitou que a gente veio aqui na Havan, que o Miguel tá aqui no Havan, que a gente comprou a panela de pressão que a pessoa explodiu. Vocês lembram dessa cena? Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. E eu não como nada, olha o que que eu como. Mentira, acabou de comer um pote desse tamanho de sorvete. Mentiroso. E eu tô... acho que viciada em sorvete. Preocupante isso. Depois a pessoa quer emagrecer e não sabe como, né? Tão bom comer. E aí vocês viram como o Miguel adorou aquele carnivinho. Ali tá 350, hã? Quem? Ali, aonde que eu vou filmar eles? Eu tô filmando eles. Eles estavam olhando aqui, ó. Aí eu virei pra vocês verem como é que estavam olhando. E aí tava 350. E aí na internet é de mim quanto tá 100 reais. Vocês também são desse. Eu sou dessa, né amor? Você é desse também, né? Tipo, ver os brinquedos assim nas lojas. Depois entra na internet e é mais barato. E a gente cobrou na internet. A gente tava lá testando o carrinho com o Miguel. E a menina veio e falou assim, O senhor não pode andar com o carrinho dentro da van. Dá uma raiva, né? Essas pessoas mal amadas. O Miguel tava tão feliz lá andando no carrinho. Falei pra vocês que eu tava viciada em sorvete? Sorvete! Chegamos aqui em casa. E olha isso, gente. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O quê? E aí a gente comprou um pijaminha. Deixa eu mostrar. Olha que bonitinho de dinossauro, ó. Um pijaminha pra ele. E aí, olha a calça como é que é. Toda listrada, ó. Gente, a gente tava fazendo um ao vivo agora pra vocês. E o Miguel acordou chorando. Tipo, de soluçar. E... Nossa senhora, gente. O coração meu só faltou pular fora e sair correndo. E eu quero pedir desculpa pra vocês. Porque a gente saiu, tipo... Ele... Ele entrou... Ele... Gente, vocês não tem noção como é que é. Eu não consigo, gente. Eu paro tudo que tá... Bota... Bota o... Caminhão da Mega Sena lá falando... Tô, um milhão, um milhão pra vocês. Não quero saber. Tchau. Eu não quero. Eu quero saber do Miguel. E aí, ele... Deu tchau, assim. Tipo, tchau. Sem dar tchau de verdade pra vocês. Eu quero pedir desculpa de verdade. Mas é porque a gente se assustou. O Miguel nunca acordou chorando. Tipo, ele... Desse jeito. E eu acho que era porque a luz aqui da sala tava apagada. E ele tava aqui deitadinho. Ele tava deitadinho aqui, ó. No sofá. Tranquilinho. E ele acordou desse jeito. E aí, a gente se assustou. Quer dizer, a pessoa aqui se assustou mais do que eu. Eu... Desespero, gente. Eles assustou mais do que eu. Mas eu já dei um mamazinho pro Miguel. O Miguel está bem. Não aconteceu nada com isso. E eu quero agradecer muito, muito, muito vocês pelo carinho. Tipo... Isso porque não é nem a visão. Quando a gente faz o ao vivo, quer dizer, tem quase um mês que a gente não faz ao vivo, vocês... Tipo, a gente consegue interagir muito com vocês. E dessa vez a gente não conseguiu porque tinha muita gente. Passou de 100 pessoas. Tipo, passava de 150 pessoas. A gente não conseguia ler os comentários. E era muito comentário. A gente não conseguia ler. Não conseguia dar conta. E, gente... Das últimas vezes eu lembro como se fosse ontem. As últimas vezes a gente... A gente conseguia ler tudo. A gente conseguia falar com todo mundo. A gente conseguia... E eu não tô acreditando ainda, né amor? É... Um dos últimos... Ao vivo era 40, 50. Máximo 60 pessoas. No máximo. Tipo, chegava e já descia pra 30 pessoas. E a gente conversava muito. Tipo, com 12 pessoas a gente conversava muito. Interagia muito. E tinha até uns engraçadinhos lá que a gente teve que bloquear. Porque, tipo... É horrível, gente. É horrível esse tipo de pessoa que aparece no canal. E eu acho que muita gente desiste de ter canal. Por conta desses... Seres. Mais esses bandos de babaca. Inúteis. Porque... O que eles estavam escrevendo lá. Olha... Só Jesus na causa. E aí eu tava mostrando... Não fala só Jesus não. Não fala só Jesus não. Que o Jesus tá achando que é ele. Ai, Jesus. O Jesus Hernani. Mas não é você não, Jesus. Nem Jesus mesmo, tá? Sim. E aí, gente. Eu ia mostrar pra vocês... A batata que eu tava fazendo. Eu lavei a louça com vocês. A louça tá aqui lavadinha. E aí a batata tá aqui, ó. Eu falei pra vocês que tem que cortar assim, ó. Tá bem fininha. Que dê pra você ver o seu dedo atrás. Bem fininha. Vocês tão conseguindo ver? Eu vou gravar um vídeo certinho. Mostrando pra vocês como é que faz. Como eu tava mostrando pra vocês... No ao vivo. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Tá? Aí... A gente corta a batata desse jeito. Deixa eu pegar um outro prato. E o Miguel, ele pode comer. Porque eu não coloco sal. Nem óleo. Então é um pouquinho de azeite. Eu vou mostrar pra vocês. Eu só meio que unto o prato. Isso aqui eu coloco. E aí eu espalho com o pincel assim, ó. O prato todo. Dos ladinhos também. Porque aí a gente vai colocar a batatinha aqui. É demorado. Mas... É muito saudável. E fica muito gostoso. Aí ó. Eu coloquei assim. Ó. Todas as batatas espalhadas no prato. E aí... É só colocar no micro-ondas. Eu coloco... E aí... O meu micro-ondas... Ele não é tão forte. E aí eu coloco... Três minutos no... E gente, eu vou tirar agora. Tem que tomar cuidado porque fica quente. Aí ela sai assim, ó. Ai! Ela sai assim. E aí a gente tem que virar com o garfo, ó. Mas é bem facinho. Ela vai ficando bem mais fininha. E ela vai meio que borbulhando assim, sabe? Que aí ela vai assando a batata. Ó. E aí é só a gente virar. Pegar um garfo pra ficar melhor. Eu já virei todas, ó. E aí eu vou colocar... Por mais uns... Dois minutinhos. E vou deixar. Deixa dois minutos, tá? Torrou! Eu podia ter deixado um minutinho que já ia tá boa. Tipo assim, ó. Mas ela fica super crocante, ó. Eu vou fazer o outro aqui que eu coloquei nesse prato. Pra mostrar pra vocês como é que ela fica pronta. Mas aí vocês vão vendo. Tipo, abre um pouquinho. Porque eu coloquei aqui batatinha pra cozinhar pro Miguel comer amanhã. E aí eu tô meio distraída. Então eu vou colocar nesse prato aqui, ó. De novo. E aí eu vou colocar quatro e depois eu vou colocar um. E aí, gente, fica assim, ó. Vou pegar aqui pra vocês. Eu coloquei aqui dentro, ó. Ela tem que ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vocês estão conseguindo escutar o crack-crack? E aí, gente, até agora eu tô... Pasma. Com esses comentários de idiota, gente. Sério. Sabe, tipo, é pessoas que entraram, caíram de paraquedas no... No canal. No vídeo, ali no ao vivo. E... Tipo, é xingamentos gratuitos. É gente inútil. Gente. Pra acabar, né? Pra acabar. Né, amor? Hum... É, eu nem perco o tempo. A Valeia se ainda perde um pouquinho do tempo. Eu nem perco o tempo, né? Olha isso aqui, gente. Olha isso, meu Deus do céu. Olha isso. Que amor. Ai, gente do céu. Gente, juro. Eu não tenho palavras pra agradecer vocês. Meu Deus. Olha isso, gente. Foi um club, gente. Tipo... Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei isso. Gente. Juro. Juro. Do fundo do meu coração, gente. É muito surreal o que tá acontecendo. Muito. Muito. Meu Deus. Gente, eu tô arrepiada. Não tô acreditando. Vou me segurar. Não vou chorar. Tô brincando, fala. Ai, meu... Ai! E já já a gente vai mimir, né, meu amor? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Ai, que beijinho gostoso. Dá mais um beijinho. Ai, que delícia de beijinho. Meu Deus do céu. Amanhã a fotógrafa não vai poder vir fazer as fotos. Ela vai fazer só na segunda. Porque amanhã ela tem compromisso. E amanhã, como sempre, eu vou gravar pra vocês o nosso dia. Como vai ser o sétimo mês do Miguel. Como vai ser? Eu não sei como vai ser o sétimo mês. Mas eu sempre gravo pra vocês quando ele completa a mesa. Amanhã a gente vai na igreja. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o nosso último dia dos seis meses com o Miguel. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.